Tá gostando, Pavinato? Muito. Tá se deliciando com os pratos? Porra! A divindade do ser é saber que é igual ao outro no seu valor existencial e porque todos nós temos a mesma porção de razão ou a mesma substância divina, nós devemos ser livres, como Deus é livre, como a razão é livre. E porque o outro também tem essa substância divina e deve ser livre, nós somos iguais e a nossa liberdade não pode prejudicar a liberdade do outro. Portanto, se eu quero fazer algo, se eu quero colocar uma melancia no meu pescoço, uma tanga de lantejoula, colocar a toquinha do Chaves e sair andando pela rua, eu posso, porque isso não faz mal para ninguém. Diante disso, Pavinato, o Renan Andrade nos mandou uma pergunta aqui. Pergunta ao Pavinato o real conceito de liberdade, porque liberdade virou algo banalizado, principalmente nesse período político em que se falou muito em liberdade de expressão. Então, de forma simplificada para o Renan, qual é o conceito de liberdade, Pavinato? Isso eu falo nos dois livros, tá? Nos dois. Liberdade é fazer tudo o que você quer. Esse é o conceito de liberdade. Mas tudo mesmo. Natural? Matar, pular do abismo, fazer tudo. Agora, uma coisa é liberdade, outra coisa é o direito de liberdade. Aí a coisa se difere. Por exemplo, você é um ser humano, você pode pegar uma arma, sair atirando, você pode morder a perna do seu colega, você consegue fazer isso. Tem nada que te impeça, então você é livre. Agora, se nós queremos, como raça humana, continuar dominando a terra e evoluir como nós temos evoluído, embora passos lentos, mas evoluindo, nós temos que ser diferente dos animais, dos demais animais. Nós não vamos fazer igual cachorro, copula debaixo do poste, no meio-dia, no centro de uma cidade. Você pode fazer isso? Pode. Se tem um parceiro, você vai lá, estiver de acordo, fica os dois lá trepando debaixo do poste, está no meio-dia, no centro da cidade. Agora, o direito de liberdade é diferente. O direito de liberdade, isso que eu falo na Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana. Ah, tá, o que direito? O direito, nós só temos direito porque, diferentemente dos animais, nós somos os únicos animais do reino animal que recebemos a substância divina. Ah, por que o cachorro e o meu cachorrinho não? Bom, o seu cachorrinho nunca pintou um quadro, o seu cachorrinho nunca escreveu uma música, o seu cachorrinho nunca fez roupa para ele, o seu cachorrinho não cozinha, Seu cachorrinho não... Não. O ser humano, ele é tido como o único ser do reino animal que é filha e não criatura de Deus, porque, apesar das limitações animais que a gente tem nos braços, a gente tem no cérebro o pensamento ilimitado, que é característica do divino. Se você olha todas as escavações arqueológicas, só o ser humano produziu arte. A gente não teve um cavalo há milênios atrás que fosse impressionista e hoje ele é pós-impressionista. Então, fazer arte é assinatura do ser humano e fazer arte é criar. E criar é um dom de Deus que só o ser humano tem. Então, quando a gente reconhece a substância do divino, que nós podemos dizer que nós temos direitos fundamentais. E aí a gente entra na liberdade. A liberdade como um direito de liberdade é a liberdade que todo animal tem, equacionada pelo reconhecimento da divindade de todos os seres humanos em igual medida. De maneira que eu só posso falar que eu tenho direito de liberdade se eu respeito a minha liberdade, a liberdade do outro, de maneira que eu não fira ninguém porque todos são iguais na sua porção divina.